Olá, você que está ligado aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, começa a assistir a partir de agora mais uma edição do programa Edição Extra. O programa que traz toda semana discussões sobre os assuntos mais importantes, mais relevantes, que foram temas e viraram leis ou simplesmente proposições, enfim, que mobilizaram a sociedade catarinense, em especial pelo trabalho do Parlamento de Santa Catarina. Estão comigo nesse debate o Muricy Bobinotti, jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Adjore. Olá, Muricy, que bom te ter novamente com a gente. E também está conosco o Fabiano Rambo, ele que é jornalista da Rádio Centro-Oeste. Olá, Fabiano, desde já os meus cumprimentos, cumprimentos de todos nós para você e o agradecimento a ambos pela participação também nesta edição. Bom, pessoal, como não começar o debate da semana sem falar no assunto que praticamente predominou, o assunto entre a sociedade, entre os colegas de mídia, os jornais, enfim, os blogs, as rádios, que foi exatamente a audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura do Senado, presidida pelo senador catarinense Dário Berga, tratou de um assunto fundamental, muito importante para Santa Catarina, com resultados positivos, considerada inclusive uma reunião histórica, essa audiência pública, tratou das rodovias federais em Santa Catarina. Das obras, na verdade, que estão em andamento, as dificuldades de investimentos por parte do governo federal e o aporte de recursos do governo do estado para dar mais celeridade, então, a essas obras. Deixa eu começar conversando com os colegas. Muricy acompanhou esta longa audiência, porque foi uma audiência que não tratou apenas de assuntos referentes às rodovias de Santa Catarina. Aproveitando a presença do ministro de Infraestrutura do governo federal, o ministro Tarcísio Gomes de Freita, outros senadores acabaram fazendo também apelos e colocando temas relativos aos seus estados na pauta. Quase seis horas de audiência. Acompanhou tudo, Muricy? Acompanhamos, acompanhamos. Meus cumprimentos, Maria Helena, também ao Fabiano. Prazer estar participando mais uma vez aqui da edição extra. E foi, foi uma audiência muito importante, né? Talvez a reunião mais importante pra política e pra infraestrutura catarinense nos últimos tempos. Uma reunião que talvez pudesse ter acontecido aqui em Santa Catarina, né? Se o ministro viesse, os nossos senadores, o governador foi pra lá, o presidente Mauro de Nadal também foi lá pra Brasília pra participar dessa negociação, né? Teve áreas muito importantes pra selar esse acordo, né? Acho que foi um período bem difícil, essas últimas semanas de negociação, né? Pra chegar nesse entendimento, nesse acordo. As duas partes cedendo um pouquinho no entendimento do que deveria ser feito. E eu acho que o bom termo foi que o acordo saiu, né? Eu ouvia dos senadores Peridião a mim, que foi um dos articuladores, dizendo que defendia um acordo, seja ele qual fosse, né? Ele queria que o dinheiro fosse aplicado, não exatamente como o governo gostaria, ou não exatamente como o ministério gostaria, mas que um acordo fosse firmado porque o governo do estado já tinha anunciado que poderia desistir. Isso seria uma tragédia, né? O dinheiro tava lá parado, tava esperando pra colocar na BR-470, e que bom que sentaram pra conversar, né? Ministro, governador, presidente da Assembleia e os senadores. Acho que foi um momento muito importante da política catarinense chegar em Brasília e tomar, né? Foi uma reunião no Senado, mas tomada de catarinenses, parlamentares federais, parlamentares estaduais, senadores, né? Então, um momento muito importante pra Santa Catarina, não só pra infraestrutura, mas política como um todo. Acho que dá uma pontinha de esperança também pra que a BR-470, as obras de duplicação, saiam logo do papel. Olá, Fabiano. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco. Acompanhar, se conseguisse acompanhar também, seis horas de audiência? Olá, Marilena. Colega Muricy, satisfação vê-lo novamente. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Pois é, a gente acompanhou grande parte da audiência pública, que realmente, como disse o Muricy, ela foi muito importante, porque os olhos dos catarinenses estavam muito voltados para aquela audiência pública no Senado. No meio anterior a essa audiência pública, nos bastidores, o clima era de uma certa tensão, especialmente entre os governos federal e estadual, porque haveria um certo conflito de interesses, né? Que, felizmente, essa audiência pública conseguiu encontrar um meio termo para que o catarinense viesse a ganhar e que o ganho político ou a birra política ficasse um tanto esquecida nesse intento todo. Então, foi muito importante, que, afinal de contas, serão 450 milhões de reais que vão ser investidos em melhorias nas rodovias catarinenses. Para nós, aqui do Oeste, nós vamos lamentar que a 282 ficou somente no debate, na discussão, e nós ainda estamos aguardando definitivamente uma posição. O presidente Jair Bolsonaro, quando veio para a região Oeste, junto com o ministro Tarcísio, fez uma série de anúncios, uma série de informações que ele trouxe para nós aqui, que nos encheu de esperança. Porém, neste momento da audiência pública, o nosso tema aqui do Oeste não ficou tão prestigiado. Mas já vale, porque serão recursos que vão ir para rodovias importantes, que vão ir também para o benefício de todos os catarinenses e nós do Oeste também, indiretamente. Mas foi muito importante, realmente, o consenso que foi encontrado lá em Brasília na última terça-feira. E o Muricy falou muito bem, uma participação grande de catarinenses nesta audiência pública do Senado. O próprio presidente da Assembleia Legislativa esteve à mesa, junto com as autoridades, teve um papel importante no comando de tudo isso. E, acima de tudo, de levar esse pleito dos catarinenses, de engrossar no Senado Federal a importância de Santa Catarina, afinal de contas, um trabalho, um Estado que arrecada tanto e está recebendo tão pouco de volta dos cofres federais. Então, a importância do deputado Mauro de Nadal, presidente da Alesc, de outros deputados estaduais, que também fizeram parte dessa audiência, acompanharam, na verdade, essa audiência, deputados federais. Então, foi uma grande participação. Agora, é bom, colegas, a gente dar mais uma contextualizada, até para quem está nos assistindo, entender, né, se não acompanhou desde o início, que impasse era esse, e, afinal de contas, que acordo que foi formalizado. Há cerca de uns dois meses atrás, o governo do Estado de Santa Catarina acenou ao governo federal, exatamente pela importância de celeridade em algumas obras federais em Santa Catarina e a falta de recursos para tal, acenou com a possibilidade, então, do aporte de 300 milhões de reais para essas obras. Seriam, então, 200 milhões para as rodovias, para a rodovia 470, né, Murice, me ajuda até se eu estou lembrando certos valores. E houve um impasse, foi exatamente na colocação desses recursos por lote. O governo do Estado quis que parte desses recursos, ou total desses recursos, fossem aplicados nos lotes 1 e 2 da rodovia, para que conseguisse concluir, realmente, essa parte da obra. E o governo federal, através do seu órgão de infraestrutura, o DENIT, defendia que a necessidade maior desses recursos eram, sim, nos lotes 3 e 4 de obras, até porque há necessidade de abertura de novas frentes de obras nos lotes 3 e 4. Até o ministro Tarcísio, vocês também acompanharam, fez uma grande explanação, até, de certa forma, convenceu a todos o porquê que as coisas são assim, tecnicamente explicando a questão das obras, no lote 1 e 2, porquê que não pode avançar, a capacidade de investimento anual, o que é possível, realmente, investir a cada ano, a necessidade técnica de esperar o solo, a recomposição do solo, enfim, foi uma aula, também, de técnica de obra de infraestrutura. Então, eu acho que, até, de certa forma, todos convencidos de que era por aí, teria que realmente pulverizar esses recursos, então, o governador acenou com mais 100 milhões, chegando, então, a 450 milhões para investir nessas rodovias. Eu acho que, como disse o Muricy, ficou a bom termo, todo mundo saiu ganhando. O colega Fabiano fala aí da BR-282, houve alguns acenos aqui para a região entre Grande Florianópolis e Lages, na construção de terceiras faixas, temos aí a 163, que é, sem dúvida alguma, a pior rodovia, o Fabiano pode narrar isso bem, a situação que está a 163, no oeste do Estado. Eu acho que todo mundo, realmente, ganhou. Ganhou Santa Catarina, né, Muricy? Foi um momento muito importante, não só para a 470, mas para as outras rodovias que estavam no pacote, porque, quando o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, foi aprovada a mudança no plano plurianual, que liberava 800 milhões para obras federais de 2021 e 2022, e autorizava 350 milhões, esses 350 milhões que você falava, para 2021 nessas três rodovias. Então, o recurso que estava destinado para a BR-163, para a BR-280, estava esperando esse acerto da 470. Então, durante esses dias, o embrólio era sobre a 470, existia ali uma disputa de onde colocar esse dinheiro, e o recurso que estava destinado para a BR-163 e para a 280, ele estava parado esperando esse acerto da 470. Então, foi importante também para que esse recurso saísse, para que esse acerto da 470 saísse, para que o recurso também fosse utilizado nessas outras rodovias. Politicamente, é um movimento interessante do governador Moisés, ele queria colocar 200 milhões nos lotes 1 e 2, acabou reforçando esse recurso com mais 100 milhões, e aí ele consegue colocar os 200 milhões que ele gostaria inicialmente, e também ceder para colocar nos lotes 3 e 4, porque a BR-470 é uma só, você vai transitar por ela fazendo esse caminho oeste-litoral, levar as cargas para os portos do litoral norte-catarinense, que é mais ou menos o grande uso político e econômico dessa rodovia. Então, você precisa que ela toda esteja duplicada. Os lotes 1 e 2 são os mais próximos da conclusão, e se acusou muito o governador de ter desejado colocar no lote 1 e 2, porque ali ele teria a obra pronta, poderia ganhar algum dividendo político com aquilo. É importante ele ceder e colocar nos lotes 3 e 4 também, para mostrar que ele quer que a rodovia esteja pronta, e também que o Ministério tenha uma cena importante do governo do Estado, para que não fique uma obra pela metade. Lá você vai ter o lote 1 e 2 finalizado, e o lote 3 e 4 muito atrasado. Se eu não me engano, Marielena, os lotes 3 e 4 não passaram 50% de finalização. Não, eu até peguei aqui exatamente para a gente reforçar. Exatamente para a gente reforçar o debate, eu peguei esse dado aqui. O lote 1 está com 63% de obra executada. É o lote que vai do município de Navegantes até o município de Luizal, um pouco mais de 18 quilômetros. O lote 2, esse é o que está mais desenvolvido, 85% de obra executada. Ele vai, então, de Luizalves em direção à região de Blumenau. Esse chega a quase 13 quilômetros. O lote 3 está com 35%, que é o que você falava, menos de 50%. 35% executado, que é exatamente na região mais difícil, que é a região de Blumenau, 100% urbano ali. 13 quilômetros no total. E o lote 4 também, 33% de obra executada, que vai de Blumenau a Indaiel, um pouco mais de 15 quilômetros. Então, está correto o município quando ele fala que são realmente lotes. Mas no 13 e 4, a explicação que foi dada, inclusive, durante a audiência, é essa necessidade aí de muitos recursos, custa caro, que chama-se desapropriação, para a abertura de novas frentes de obras. Além dessa situação, Maria Helena e Muricy, da desapropriação, tem todas as questões ambientais que impactam. Nós comentávamos agora há pouco também do ministro Tarcísio, ele realmente entende do que ele está falando. Ele é capitão do Exército, ele é militar, mas ele é um grande especialista nessa área de infraestrutura. Ele não participou só desse governo, de governos anteriores também, ele teve mostrado competência nesse sentido também. Foi também comentado aqui sobre a 163, realmente a situação da 163 é muito ruim. É uma rodovia que realmente precisa de investimentos urgentes. E agora se espera, efetivamente, que essa rodovia venha a receber esses 100 milhões de reais, como está prometido. Evidentemente que haverá, sim, um ganho político para o governador Carlos Moisés da Silva, que era esse o temor, inclusive, do próprio governo federal, por causa dessas situações todas de desalinhamento partidário, ideológico, político que o presidente e o governador tinham. Mas eu acho que nesse contexto todo, quem ganhou foi, efetivamente, o catarinense. E nós aqui do Oeste estamos felizes, principalmente com esse aporte de recursos para a rodovia 470, porque, como disse o Muricy, e como bem lembrado por ti, Maria Helena, a exportação do Oeste catarinense passa por aí. Sair, por exemplo, de São Francisco do Sul até a região de Brumenau, são três horas, num trajeto curtíssimo. Então, é uma situação que realmente havia e há a necessidade de uma atenção por parte do governo e essa sensibilidade. Se o governo do Estado tem essa condição de fazer esse aporte, que o faça, se o governo federal não o teve. E nós precisamos trabalhar com mais alinhamento em prol da sociedade catarinense. Porque, como tu me disse... E a gente tem que destacar... Pode falar. Conclui, Fabiano, perdão. Isso, eu peço desculpas a ti. Você falou que nós somos o sexto maior arrecadador e somos um dos últimos que recebe o recurso federal. Então, nós também temos que levar em consideração tudo isso. Agora, a gente não pode deixar de registrar, aliás, estamos na TV do Parlamento catarinense, mas não só por isso. Esse é um reconhecimento de todo o Estado de Santa Catarina, todos os catarinenses, de como o assunto foi tratado na Assembleia Legislativa. Com a devida celeridade, seriedade, quer dizer, a partir do momento que o governo acenou com a possibilidade de recursos, rapidamente, os parlamentares se mobilizaram. E a presença do presidente da Assembleia lá em Brasília, nessa audiência do Senado, também foi fundamental, porque, rapidamente, ele já disse, então, há mais recursos, ok. Nós, na Assembleia Legislativa, teremos que também aprovar o aporte desses recursos e eu prometo celeridade. Então, isso foi muito bom, porque já houve esse entendimento total. Então, agora é só aguardar a matéria chegar na Assembleia e uma nova aprovação, então, para realmente acontecer esse aporte. E vamos ver como é que isso vai acontecer. Na prática, lá, o Muricy também acompanhou, você acompanhou, Fabiano. Houve a sinalização, num primeiro momento, começamos com o que já foi aprovado, e depois a gente aprova os recursos adicionados. Aí, o ministro, num determinado momento, disse assim, não, mas vamos fazer um contrato só, então, agora vamos ver operacionalmente como é que isso vai acontecer. É um tema muito complexo, né, Marilena? Tanto que envolveu uma série de lideranças políticas de Santa Catarina, estaduais, federais, legislativo, executivo, porque tem muita coisa em jogo ali na 470. Tem a questão do dinheiro, da liberação do recurso estadual, mas você também tem que mandar esse dinheiro para um órgão federal, depois tem que ter a fiscalização, tem que ver onde vai aplicar, e a própria lei autorizativa na Assembleia Legislativa, ela já diz que não pode, que o recurso tem que ser destinado para investimento, ele não pode ser destinado para desapropriação. Então, você tem que ter todo um cuidado técnico, né, de como usar esse recurso, onde usar esse recurso. Eu acho que a Assembleia fez um papel muito interessante ali, eu via que alguns parlamentares que foram para Brasília, como o deputado Laércio, deputado Ivan, são deputados que não são da base de governo, mas foram lá para conferir, para apoiar essa medida, e que já manifestam que vão votar favoravelmente a liberação dos recursos, e a Assembleia, isso é uma matéria que deve passar de forma unânime na Assembleia, né, porque os deputados entendem a importância da liberação dos recursos, entendem que um acordo foi feito, e como eu diria no início, é um tema complexo que envolve muitas coisas. Então, a Assembleia deu o seu papel, o governo do Estado está dando o seu papel, e o Ministério da Infraestrutura, o DENIT, também participando desse entendimento, né, tem muita coisa em jogo, mas acho que está se encaminhando para um bom termo. Acho que, eu vi muita gente reclamar da demora, da demora da liberação do dinheiro, da demora do entendimento, mas é um tema que mexe com muita coisa. Tem que ouvir o empresário, tem que ouvir o político, tem que entender todo aquele arcabouço de questões para ter esse entendimento. Eu lembro que lá no início dessa discussão, demorou para o governo Moisés convencer a própria base de governo de que era importante fazer isso. O pessoal da base dizia, não, tem que investir nas SCs, tem que ter o recurso para as rodovias estaduais, nós não queremos as rodovias federais enquanto as estaduais estiverem nesse Estado. E aí foi um trabalho de convencimento, mostrar que, olha, tem recurso para as estaduais também, mas a gente precisa avançar nas federais. E aí esse trabalho político é um trabalho demorado, é um trabalho de formiguinha, assim, né, então teve todo esse convencimento estadual, depois o convencimento federal, agora o acordo com o Ministério da Infraestrutura, é uma coisa que demora, mas agora está feito, agora a gente pode retirar aliviados. Com certeza. E eu fiquei, assim, muito feliz em ver, porque muitas vezes o que prejudica, prejudicava Santa Catarina, é que o pedido era feito separado, né, então, uma hora a liderança de uma determinada região dizia, não, mas a prioridade é aqui, outra hora a liderança de outra região, não, mas a prioridade é lá, e aí os políticos também ficavam não sabendo em quem, em quem, na verdade, apoiar e tornar mais relevante a solicitação, e dessa vez, não, a gente viu em bloco Santa Catarina pedindo pela mesma coisa, eu acho que isso já foi altamente positivo, e é assim que outros estados da federação muitas vezes agem, e acabam recheando o pires mais rápido. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui com o Muricy, com o Fabiano, falando de assuntos importantes que foram movimentar o Parlamento de Santa Catarina nesta semana, e não podemos deixar de falar de ações importantes no combate à Covid, a gente já volta. Voltamos aqui pela TV Alcom com o Edição Extra, hoje com a participação do Muricy Bobinotti, da Djori, também com o Fabiano Rambo, que é da Rádio Centro Oeste. Muito obrigada mais uma vez aos colegas, obrigado a você que sempre acompanha o Edição Extra, até para ficar sabendo, né, todas as discussões do Parlamento, mas acima de tudo a visão da mídia em relação aos temas que, tudo aquilo que aconteceu e foi debatido na Assembleia Legislativa. Não temos como, quase em todos os programas isso acontece, falar da pandemia de Covid-19, até porque ela não acabou, os alertas estão aí, as variantes chegando, a gente não gosta de ficar trazendo notícias ruins, mas a gente tem que trazer a realidade, os cuidados ainda precisam ser feitos por todos nós para a gente evitar os contágios e que essa variante, todo mundo já sabe, tem acompanhado, inclusive pela mídia, é de contagia mais rapidamente, não necessariamente é tão grave quanto, mas existe toda uma questão de contágio. Então, o governo de Santa Catarina está atento a isso e o parlamento mais ainda, até porque já fez todo um encaminhamento para a conversão de três medidas provisórias. provisórias em lei que tratam exatamente de questões importantes relativas aos hospitais, a área de equipamentos, como o próprio kit, intubação, enfim, de tudo aquilo, toda a estrutura que é utilizada no enfrentamento à pandemia. Então, são três medidas provisórias importantes que o parlamento já atuou nesta semana que estamos vivendo agora e que são fundamentais para o enfrentamento à pandemia. Porque, como eu falei, ela ainda está aí. Então, as providências, sim, têm que ser tomadas. Nós temos uma medida provisória, vamos começar falando com os colegas sobre essa, que até 30, agora, de setembro, há esse comprometimento para a gratificação dos profissionais da área de saúde que atuam, esses profissionais que vêm atuando aí já desde março do ano passado na linha de frente do combate à pandemia. Medida importante, né, Muricy, são pessoas que precisam mais do que nunca, além de salário de gratificação, mas o reconhecimento do poder público, seja do governo, dos próprios parlamentares, é o trabalho que vem exercendo. Então, até 30 de setembro, gratificação na Folha. É bem importante essa valorização, essas medidas provisórias que o governo tem editado por favor da saúde durante a pandemia, elas têm toda essa duração de 90, 120 dias, elas são um pouco curtas porque a pandemia ela é muito dinâmica, chega um momento que você acha que ela está acabando, daqui a pouco ela vem de novo, a gente achava que ia ser mais curta, já vai um ano e meio de enfrentamento à pandemia e esse combate é muito dinâmico. Então, a medida provisória ela serve para dar esse respaldo jurídico para essas ações mais imediatas que o governo precisa fazer. Esse reconhecimento para os profissionais e também o repasse para a UTI e os tais filantrópicos, ele abre um mecanismo de muita rapidez e pouca burocracia para o governo do estado conseguir tratar essas questões com mais rapidez. Os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente há muito tempo enfrentando esses problemas, houve um congelamento de salários por parte de uma lei federal, a lei complementar 173, que ficou tão famosa por proibir reajustes e construção de benefícios, mas que poupou os servidores da saúde. E é a partir disso que desse entendimento de que o servidor da saúde durante a pandemia deveria e poderia ter um reconhecimento de uma verba extra de saúde pelos seus gastos extraordinários, talvez ele tenha que gastar mais com material, tem que ir para casa, tem que ir em um dia diferente, tem que se cuidar mais, vai estar em contato com pacientes contaminados, vai estar em uma unidade hospitalar e precisa desse reforço atualmente. Então é importante, não tem tido nenhum tipo de problema em passar esses dinheiros provisórios, é importante que a Assembleia também analise analise e aprove rapidamente. E além das medidas provisórias, que é o nosso tema hoje aqui, muitos outros projetos estão cuidando dessa questão do enfrentamento à pandemia e que aos pouquinhos, à medida que vão sendo debatidos, vão se tornando lei, a gente vai conversando aqui. Mas eu quero te ouvir também, Fabiano, a tua opinião sobre esse que fala, trata exatamente da gratificação dos profissionais de linha de frente. Bom, não tenha dúvida que é importante esse reconhecimento da sociedade e do governo pelo trabalho que esses profissionais desempenharam. Nunca se valorizou tanto o profissional da saúde como nesse momento. A saúde pública brasileira mostrou que realmente ela precisa ser eficiente e eficaz e o recurso precisa chegar na ponta. E saúde se faz com bons profissionais. Infelizmente, Santa Catarina conseguiu dar uma resposta. Claro que a gente sempre vai, como sociedade, exigir uma resposta ainda melhor. Mas nós conseguimos, enquanto cidadãos catarinenses, ter o nosso pleito atendido minimamente para que uma tragédia ainda maior fosse evitada. Isso tudo graças aos profissionais de saúde que estiveram na linha de frente. Então, reconhecer esses profissionais através de remuneração financeira é de fundamental importância. Até mesmo para valorizar esses profissionais e os futuros profissionais. E essa pandemia também nos trouxe outros aprendizados que na área acadêmica, na área da pesquisa. E isso tudo também nós precisamos, enquanto sociedade, olhar com maior carinho, olhar com maior atenção. Então, transformar isso em lei não vai ser uma grande dificuldade, porque os parlamentares estão sensíveis a estas causas todas, bem como também o próprio governo. E se a gente olhar os números que o governo do Estado apresentou no consolidado do ano passado, nós vamos ver o grande investimento que foi feito na área de saúde por parte dos governos, e aqui eu cito em especial o governo estadual, o aporte que a Assembleia Legislativa também participou e deu para o combate ao coronavírus, demais poderes conseguiram juntar forças para tudo isso, e aí vem a questão justamente dos profissionais. Por isso que, como disse o Muricy, não vai ter maior problema de aprovar a lei aí na Assembleia, eu creio que outras medidas deverão seguir a mesma recomendação, vão ter o mesmo caminho, isso é nítido e claro. É, na verdade, essas medidas provisórias, só para já esclarecer também, elas já foram, já houve a aprovação para conversão em lei, então as coisas realmente têm essa celeridade necessária que é a expectativa de todos os catarinenses. E também até 30 de setembro acontece o ressarcimento através de uma outra medida provisória também já aprovada, o ressarcimento feito aos hospitais pelos leitos de UTI exatamente que foram utilizados para o atendimento dos pacientes de Covid, mas leitos esses que não, hospitais esses, aliás, que utilizaram leitos para atendimento de pacientes de Covid, mas não receberam, não houve um credenciamento, enfim, não receberam a contrapartida, ou simplesmente o registro desses leitos pelo Ministério da Saúde. Então, isso também eu acho bastante importante, porque todos esses estabelecimentos de saúde, esses hospitais, precisam, precisam ressarcir esses custos todos que tiveram no atendimento aos doentes, aliás, viva todas essas unidades, esses hospitais, viva o SUS, todo mundo começa a dizer, e a gente até sempre comenta, que passe logo essa pandemia, mas não passe o interesse das pessoas e dos governos no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é muito importante, agora todo mundo viu o quanto, não é, Muricy? Maria Helena, Fabiano, a gente tem uma rede de hospitais filantrópicos muito importantes na Santa Catarina, elas têm um atendimento muito forte, elas estão muito presentes no interior, e elas têm uma participação muito grande na oferta de leito. Durante o primeiro ano da pandemia, 2020, a gente teve alguns casos de unidades filantrópicas que por não receberem diretamente no Ministério da Saúde, ou por não terem esse credenciamento desse leito, ficaram sem pagamento, e essas unidades precisavam tirar do próprio bolso, muitas vezes para custear algum outro equipamento, uma diária de UTI, então isso não estava sendo justo. Essa medida provisória é muito importante, ela veio, se não me engano, a primeira vez lá no final de 2020, para começar a paler para 2021, para que o hospital não ficasse sem esse pagamento. O Estado precisa garantir ao hospital que ele vai receber, para ele não desmobilizar essa oferta de leitos, de profissionais de saúde, porque demora muito para abrir, a pandemia é mais rápida, demora muito para receber um leito de UTI, mas para as pessoas adoecerem, isso é muito rápido. Então, ponto muito positivo, o Estado dá esse sinal verde para fazer esse ressarcimento dos leitos de UTI. Numa situação normal, que não é de pandemia, existe uma série de exigências que você faz para um hospital ter um leito de UTI credenciado. Você precisa comprovar ocupação, você precisa mostrar quem atendeu, quanto ficou aberto, você precisa fazer uma série de comprovações de que o recurso público está sendo usado e bem usado. E agora, nesse momento de pandemia, que a gente está num estado de calamidade pública, muitas dessas demandas foram retiradas. Então, o Estado tem e deve se mostrar solícito para aplicar esse dinheiro conforme o hospital precisar. Esse momento não é o momento de criar burocracia para liberação de recursos para a saúde. Essa medida provisória vem bem nesse sentido, agilizar e dar velocidade para que esse recurso chegue lá para o hospital, estão nessas pessoas sem atendimento. Até porque, Fabiana, a gente estava no primeiro bloco até falando de investimentos em rodovias, em obras que nem são do Estado, são federais. O Estado está bem financeiramente, o Estado está arrecadando bem. Então, nada mais justo do que fazer essa compensação a esses hospitais que utilizaram esses leitos de UTI. Bom, Maria Helena, tu tocas uma questão importante. Eu vou puxar dado federal. A arrecadação federal cresceu ano passado cerca de 15%, mas a despesa cresceu 35%. Então, ou seja, não pode haver também um descompasso entre o que se arrecada e o que se gasta. É aquela velha matemática, não se pode gastar mais do que se ganha. Mas isso é um cenário federal. Vamos voltar aqui para Santa Catarina. O desafio de Santa Catarina, no meu modesto entender, não perder o conhecimento e não perder a infraestrutura que ela desenvolveu durante a pandemia. A gente não sabe se vai ter pandemia ano que vem e que tipo de pandemia a gente vai enfrentar daqui para frente. mas a gente criou um conhecimento, a gente treinou profissional rapidamente, a gente preparou equipes médicas, a gente preparou unidades de saúde, a gente viu que a gente podia. Então, Santa Catarina mostrou eficiência diante de tudo isso, mesmo com todas as polêmicas que envolveram aí a questão dos respiradores, que foi uma atrapalhada danada, mas que isso também não tirou o foco do catarinense em ir para o principal, que era cuidar da vida. Mas nós temos que cuidar agora, que como bem lembrou o Muricy, não acalmou, agora vamos fechar os leitos de UTI, porque há uma burocracia, vamos assim dizer, porque o leito de UTI é caro para manter, é muito caro para manter, então ele precisa estar ocupado, nós vamos ter que pensar um hospital, desculpa a expressão, como uma indústria, então um hospital ele precisa produzir, pode parecer estranho essa minha fala, mas ele precisa produzir para pelo menos se custear. E, claro, houve durante a pandemia algumas atitudes e esforços isolados, vou citar aqui o caso do meu município, aqui em Pinhalzinho, no início da pandemia, a sociedade se reuniu no município de 20 mil habitantes e arrecadou 400 mil reais para o hospital local, que não foi dinheiro da prefeitura, não foi dinheiro de órgão público, foi a comunidade que começou a angariar doações e se reuniu 400 mil, o que para o nosso município é bastante. Então, houve uma certa conexão social nesse sentido todo e agora eu gostaria que Santa Catarina não perdesse essas oportunidades que construiu nesse processo de dificuldade, que é fechar leito, que é perder essa expertise, perder essa experiência e diminuir o investimento em saúde. Como bem tu disse, Maria Helena, viva o SUS e que bom que ele está aí. E vamos fortalecer e vamos cobrar sempre isso, o tratamento devido a esse sistema único de saúde, que se não fosse ele agora durante essa pandemia as coisas estariam com certeza bem piores no nosso país. E agora a última, eu falei em três medidas provisórias que foram convertidas em lei com aprovação dos parlamentares, a última trata realmente de imposto, de ICMS, em cima da fabricação de quem trata da questão dos kits de intubação, quer dizer, outro trabalho importante. São equipamentos fundamentais, então a gente tem que facilitar a que Santa Catarina tenha acesso e mais barato a esses kits tão necessários. Achei também uma medida importante, Muricy. É muito importante, até nem faz muito sentido você cobrar ICMS de um produto que vai ser essencial e você vai ter que comprar em larga escala. A gente estava falando aqui da dificuldade financeira dos hospitais telantrópicos, são eles que vão comprar alguns medicamentos ou equipamentos, e aí os medicamentos do tipo de intubação estão nessa linha e eles encareceram muito durante o período da pandemia. Eu lembro que lá no ano passado eu até cheguei a escrever uma matéria sobre, produzir algum conteúdo sobre, fazendo uma comparação do preço antes da pandemia e o preço depois da pandemia. Esses medicamentos tiveram uma alteração de valor muito grande, passando de 200, 300, chegando a 400% de elevação por causa de muita procura, estava tendo muito gasto, os hospitais diziam que gastavam num dia o que se gastava antes do mês inteiro, teve muita procura, a lei da praia da procura ficou muito cara. Então essa medida de venção de imposto é importante para reduzir um pouco o preço e facilitar essa entrada, não só por uma questão do recurso, mas também por uma questão de burocracia, no momento que você não tem o imposto para pagar, é mais fácil de você transitar com medicamento dentro do Estado. E vai acompanhando as normas federais do que o Confas vai aprovando, e acho que é importante também salientar isso, o Confas faz essa liberação, o secretário de fazenda do país, eles se reúnem com uma certa regularidade para fazer essa inclusão, já foi feito isso lá atrás com o oxigênio, com outros insumos da pandemia, e ao longo do tempo foi se entendendo onde caminhar, onde poderia se permitir essa redução. e aqui em Santa Catarina tudo que se permitiu se reduziu, é uma medida acertada, como você dizia, Maria Helena, o Estado está bem financeiramente, está arrecadando, está entrando dinheiro em caixa, então não tem porquê hoje colocar uma taxação de ICMS, nem que seja uma alíquota pequena, mas é o momento de você deixar o mercado agir, deixar o fluxo mais livre, para que os medicamentos cheguem com mais facilidade e com preço menor na ponte. Usando a frase que praticamente principalmente os políticos dizem, e eles estão certíssimos quando dizem isso, é nos municípios que vivem as pessoas. Então no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre municípios. Vamos falar sobre o avanço de um projeto de emenda constitucional para liberar recursos também para os municípios atingidos por desastres naturais e também sobre uma nova estrutura que foi lançada esta semana no parlamento catarinense exatamente para atender os gestores municipais, mas especialmente os prefeitos de Santa Catarina. Já voltamos. Estamos de volta com Edição Extra. Muricy Balbinotti está conosco, ele que é da Adjore e também o Fabiano Rambo que é da Rádio Centro-Oeste lá no município do Oeste de Santa Catarina também participando aqui do Edição Extra. Vamos falar como eu antecipei no bloco anterior sobre uma proposta. Na verdade ela está bastante adiantada porque a Comissão de Constituição e Justiça admitiu essa proposta durante a semana que trata da agilização da liberação de emendas impositivas e essas emendas exatamente são destinadas a cidades a municípios atingidos por calamidades públicas por desastres naturais. Então agora para seguir essa tramitação o tema precisa ainda ter a admissibilidade confirmada no plenário por todos os deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi uma decisão na última terça-feira na reunião da CCJ e também a gente aguarda positivamente em plenário. Não acredito que tenhamos surpresas, né Muricy? Acredito que não, é uma medida que vem já de um diagnóstico de todos os deputados que concordam muito nesse assunto eles têm um consenso de que esse repasse para os municípios ele é muito demorado e muito burocrático. Muitas vezes, antigamente você fazia um convênio tinha que envolver o Banco do Brasil a Caixa Econômica tinha que fazer um projeto tinha que fazer toda uma questão burocrática para fazer esse repasse e ao longo dos últimos anos algumas medidas foram aprovadas para fazer essa liberação e essa PEC é uma delas e ela é muito importante porque ela tem um certo DNA catarinense que é essa questão dos eventos climáticos a gente tem aqui cidades que tem enchente tem cidades que tem estiagem tem ventania e você precisa de uma liberação de recursos muito rapidamente algumas medidas já foram aprovadas para transferências voluntárias algumas com um teto um pouco baixo mas essa PEC ela também abre uma janela importante para que essas emendas passem diretamente para o município com uma enorme burocracia ainda porque é uma situação para o prefeito para os vereadores do município no momento que a cidade passa por isso geralmente são perdas que são de uma monta muito grande você precisa de um socorro rapidamente as empresas param geralmente você fica sem energia elétrica você fica com danos em pontes na infraestrutura da cidade para que a economia da cidade pare você precisa reconstruir isso muito rapidamente houve alguns casos aqui em Santa Catarina e em outros tempos de cidades que foram atendidas por eventos climáticos desse tipo em que chegou o recurso mas ele chega muito depois ele vai reconstruir a cidade ele vai ajudar existe uma força política para isso mas o tempo ele é muito importante nesses casos você precisa reconstruir a cidade rapidamente aqui a gente teve o caso no ano passado de caçador na verdade foi esse ano de caçador que acabou ficando sem energia elétrica e por alguns problemas na própria operação da cidade de como era a rede de energia ficou ficando muito tempo sem energia e aí você se perde muita coisa o prejuízo por não ter esse atendimento rápido é muito maior do que algum ganho de burocracia ou de entendimento de convênio para fazer esse repasse de recurso é interessante que nós estamos gravando esse programa exatamente no dia e eu soube por uma rádio eu sou fã de rádio tá Fabiano opa que legal estou sempre ligada em alguma rádio e eu fiquei sabendo exatamente eu só não me lembro quantos anos e vocês vão me ajudar rapidamente consultando o Google mas exatamente hoje se comemora não se registra aquela grande enchente de Blumenau então no dia que nós estamos falando exatamente como é importante sermos rápidos nos atendimentos aos municípios como falou o Muricy era uma burocracia impressionante teve município que já estava sendo atingido pela segunda ou terceira vez também por uma causa natural um efeito climático uma chuva enfim ainda não tinha recebido a ajuda os recursos referentes a primeira a primeira vez que tinha sido atingido então realmente uma burocracia que a gente precisa eliminar se foi feito o levantamento o mais rápido possível a necessidade é visível não tem porque já não se socorrer o mais rápido possível agora Maria Helena e Muricy nós aqui no Oeste na nossa micro região aqui nós temos o maior problema é a estiagem a Assembleia junto com o Governo do Estado já anunciou recursos de 100 milhões de reais para que fossem mitigados esses efeitos pouquinho mais para frente nós na região extremo Oeste já é outra preocupação que são os vendavais do registro frequente de mini tornados ou até tornados que realmente deixam cidades destruídas plantações destruídas então nós precisamos ser mais céleres nesse processo de liberação de recursos porque o que acontece no caso das estiagens os municípios tem que fazer um levantamento esse levantamento tem que ser aprovado por uma comissão municipal daí vai para uma comissão estadual daí vai para a federal então até fazer todo esse trajeto fica muito lento até para receber uma ajuda mínima então nós precisamos sim encurtar este caminho e o mesmo acontece em situações de maior gravidade ainda que já registramos por exemplo em Paraíso em Belmonte em Descanso isso num curto espaço de tempo aqui muito próximo a nós no extremo Oeste catarinense onde o estrago foi ainda maior e a comunidade não pode esperar uma semana tem que ser imediato porque o problema tem que ser resolvido logo porque você está falando de vida você está falando de patrimônio você está falando de recuperação econômica e quanto antes você agir mais rápida é essa retomada tanto da vida quanto da questão econômica financeira e é importante só a gente salientar que é claro tudo dentro de um levantamento e da decretação de calamidade pública de emergência é claro do município para que haja essa agilidade e você falou na questão da estiagem a gente está vendo aí os estudos das questões climáticas que estão apontando que elas acontecerão com cada vez mais frequência o nosso estado então ele sofre duplamente como você falou regiões duramente castigadas por estiagem regiões duramente castigadas por questão de chuvas e enchentes então por que esperar as coisas acontecerem já vamos nos antecipando porque essa é uma tendência mundial e Santa Catarina tem uma certa questão geográfica e climática que é bastante é bastante afetado o nosso estado é verdade Marilena a gente viu uma resposta política em Santa Catarina no ano passado principalmente talvez tenha sido uma das piores estiagens dos últimos 20 30 anos com um déficit hídrico muito grande muito grande não foi uma estiagem qualquer uma estiagem muito forte as perdas por exemplo na produção de milho aqui em Santa Catarina passou dos 25% então foi uma quebra que deu um prejuízo muito grande e as autoridades deram uma resposta interessante esse é um dos projetos outros projetos que foram apresentados o Fabiano falava desses 100 milhões muito desse recurso desses 100 milhões eles vão ser destinados para infraestrutura de água canalização de rios preservação de nascentes não apenas aquele recurso emergencial de trazer um caminhão-pipa de dar um suporte humanitário naquele momento de maior dificuldade que também é necessário tenha se dito mas já se percebeu que Santa Catarina vai enfrentar e que vai ser comum que você tenha essa dificuldade tanto na questão da água quanto também no sofrimento por água de menos ou água de mais e também ventanias então é bom se preparar Santa Catarina já deu um passo importante no ano passado com a aprovação de algum projeto com a liberação de alguns recursos e esse ano também a gente começou a Assembleia começou a revisão do código ambiental que pode também ser uma questão interessante para abrir algumas janelas de Santa Catarina ser protagonista nas inovações eu lembro que lá atrás o código ambiental catarinense foi um modelo para o código ambiental brasileiro e agora mais uma vez a gente vai sair na frente revisando esse código e que pode ser uma oportunidade muito grande para você criar regras e mecanismos que incentivem uma agricultura uma economia cada vez mais preocupada com a preservação do meio ambiente para que você não tenha esse sofrimento o prejuízo da estiagem agora foi muito grande teve um impacto muito grande então Santa Catarina precisa se prevenir sabendo que o risco vai vir você está pronto Fabiana é bom a gente sempre registrar o que representa uma estiagem não só para quem vive naquela região que está enfrentando a estiagem os reflexos atingem toda uma população vamos dar um exemplo muito simples no custo do próprio produto que deixa de ser produzido é produzido com mais dificuldades não tenha dúvida não tenha dúvida Maria Helena porque o produto vai encarecer Santa Catarina é um grande demandante de milho que é um insumo muito básico que aqui no oeste de Santa Catarina se produz milho dentro da propriedade para consumo nós não produzimos milho para vender para a agroindústria basicamente então nós temos toda essa dificuldade do milho do soja do trigo e Santa Catarina precisa desses produtos todos e muito deles para alimentação animal aqui no oeste mas nós precisamos importar esse produto por isso que nós precisamos também criar estratégias políticas públicas de longo prazo para não só ficar resolvendo o problema com o caminhão-pipa como bem lembrou o Muricy tentar encontrar uma alternativa de preservação de água de organização para que as propriedades se tornem cada vez mais autossustentáveis na questão hídrica só para citar esse exemplo para que a gente possa manter uma produtividade e automaticamente também facilitar a vida de todo mundo porque nós que moramos nas cidades nós vamos ao supermercado fazer nossas compras nós não temos acesso a uma plantação para o nosso sustento então tudo isso é muito importante e o governo precisa olhar isso com muito carinho com certeza agora você falou nas cidades e a gente sabe a dificuldade dos gestores municipais dos prefeitos em manter os contatos e tentar buscar facilidades não só na capital mas contatos também por meio dos parlamentares estaduais chegar ao Congresso Nacional chegar ao próprio governo federal a gente sabe como é que funciona toda essa mobilização e essa semana os prefeitos de Santa Catarina tiveram um grande avanço uma grande conquista hoje eles contam com um espaço na Assembleia Legislativa para simplesmente conseguir trabalhar independente para não precisar também ficar tão refém dos gabinetes dos próprios parlamentares mas ter um espaço para despachar para fazer os seus contatos fantástico que foi exatamente pela sensibilidade do próprio presidente da Assembleia o deputado Mauro de Nadal do MDB ao apelo da Federação Catarinense de Municípios para a criação desse espaço muito bonito está muito bonito foi inaugurado esta semana e sem dúvida alguma vai ser muito útil para os prefeitos os 295 prefeitos do nosso estado importante ressaltar que o presidente Mauro de Nadal foi prefeito por duas ocasiões no município vizinho aqui ao nosso que é de Cunha Porã e também conhece bem essa realidade e essa situação dos prefeitos de ter de ir a Florianópolis ter de ir buscar recursos ter de ir conversar com os parlamentares e Santa Catarina realmente está de parabéns conversava com prefeitos que iam a Brasília a situação por lá é muito difícil ainda mais agora com essa situação toda de pandemia onde muitos trabalhos muitas atividades ainda não voltaram e Santa Catarina novamente sai na frente parabéns a Lesc que teve essa oportunidade de oferecer essa estrutura e também a FECAM que deu todo o suporte e apoio para os prefeitos inclusive alguns prefeitos já estão se dirigindo a capital aqui da região para a próxima semana e já vão fazer o uso desse espaço seja para conversar com o assessor do deputado seja para conversar com o deputado seja também para produzir até mesmo material de mídia para mostrar para a comunidade o que eles foram fazer lá para mostrar que o prefeito sai daqui do oeste de Santa Catarina e vai para Florianópolis passear não ele está indo lá trabalhar então é muito importante esse suporte todo na capital e aí a gente começa a ter demandas mais abrangentes atendidas e não demandas muito avulsas e quem sabe a gente consiga fazer projetos mais regionalizados porque as dores dos prefeitos podem ser as mesmas e aí a gente começa a criar política pública diferenciada isso aí e só para eu fazer a referência para quem não tomou conhecimento essa estrutura que está à disposição agora no parlamento catarinense aos prefeitos ela está localizada no espaço cultural Jerônimo Coelho que fica claro no Palácio Barriga Verde e ela faz exatamente uma referência importante a um ex-deputado já falecido do sul do estado não é Muricy vamos falar um pouquinho sobre isso também fazer essa referência bonita alguém que já foi o Goulart que foi inclusive prefeito no município de Tubarão Genésio Goulart ex-prefeito Genésio Goulart acho que é uma homenagem muito bonita faleceu recentemente fica como uma homenagem também a Assembleia reconhecendo a participação do seu prefeito de quem fez a história de Santa Catarina de quem participou ativamente foi um prefeito muito ativo teve o seu reconhecimento para nomear esse espaço acho que os prefeitos também vão conseguir ter esse entendimento de que essa sala é muito importante é mais ou menos um espírito que fez a própria FECAM na sua sede também tem um espaço de prefeitos ali na sede da FECAM e os prefeitos quando eles vêm para Florianópolis eles fazem esse roteiro ou vai na FECAM ou vai na Assembleia fazem esse roteiro de visitas e eles precisam num cantinho lá na Assembleia até a gente tem um cantinho né Maria Helena tem uma mesinha ali para a gente entre uma comissão e outra entre uma reunião e outra a gente sentar mexer no computador carregar o celular carregar o computador então é importante ter esse espaço para os prefeitos também eu acho que no mês passado eu fui para fazer uma cobertura da reforma da presidência ali na Assembleia e vivenciei uma situação mais ou menos interessante que foi estar tomando um chá de cadeira junto com o prefeito ali na espera da presidência esperando eu esperando para fazer uma entrevista esperando para ser recebido mas como estava aquela discussão na reforma da presidência os deputados não conseguiram atender ele ele ficou ali um tempo esperando e não conseguiu ser atendido e justamente por isso os deputados eles estão ali envolvidos em diversas atividades eles podem atender abrem uma janela para ter um prefeito muitos prefeitos vão conversar com mais de um deputado então às vezes um pode atender às 9 outro pode atender às 11 nesse meio tempo você precisa de um espaço para sentar ver os e-mails responder as pessoas continuar trabalhando e com um certo conforto estando em Florianópolis também ter esse cantinho para os prefeitos se sentirem bem acolhidos cantinhos importantes é o nosso muito bem lembrado é ótimo a gente consegue trabalhar em plena pandemia a gente no parlamento conseguindo levar aos catarinenses as informações do que acontece lá os avanços para a nossa sociedade Fabiano Muricy muito obrigada Fabiano por você participar com a gente prazer é meu viu Mariana muito bom muito bom foi a primeira vez que estivemos juntos aqui no programa prazer enorme te conhecer parabéns pela tua competência na apresentação aí na condição do nosso debate hoje obrigada querido muito sucesso aí pra você Muricy até a próxima até a próxima Maria Helena Fabiano sempre um prazer participar da edição extra estamos à disposição então até a próxima você também até a próxima edição extra o programa que toda semana aqui na TV Assembleia Legislativa de Santa Catarina leva pra vocês uma discussão com os profissionais da mídia o entendimento de todos sobre tudo que aconteceu no parlamento e os avanços para a nossa sociedade até a próxima edição Música 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 Legenda Adriana Zanotto